Ai moreninho Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A fita rolando várias bebezinhas Me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A fita rolando várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa, hoje nós vai se iludir Morena e saiba fazer uma morena Pedro Feitosa Morena e saiba fazer uma morena Morena para Para Luca Braga Vem morena e saiba fazer uma morena Pedro Feitosa acabou de chegar, mas ele chegou grandão Vem morena e saiba fazer uma morena Atenção senhoras e senhores Facão no coco, menino Vai! Puxa do cavaco, o alagoano estourado Quem me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A fita rolando várias bebezinhas E me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria A fita rolando várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa, mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa, que aqui é o chevinho Morena e saiba fazer uma morena Pedro Feitosa! Vai! Morena e saiba fazer uma morena Ociés aí essa dencha Regulado Bambu Sangue Tem morena e saiba fazer uma morena Aqui Tem morena e saiba fazer uma morena Regulado Bambu Oção al pornography São vucaristilista Pôp Sangue Frangue 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 Bloco Frangue Bi L T C Tem reb Hoje, hoje do calaco.